Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre a separação de Ben Affleck e Ana de Armas. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre esse assunto? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos dessa edição onde você vai ter dicas incríveis aí para seduzir aquele crush que você está afim. Bom, para quem não sabe, Ben Affleck é um dos grandes atores aí de Hollywood e Ana de Armas é uma grande atriz também, bastante reconhecida aí no mercado cinematográfico. Eles estavam namorando, Ben Affleck já tinha três filhos com outra atriz e Ana de Armas não tem filhos e ela queria ter filhos. Só que Ben Affleck, como já tinha filhos, ele não quer ter mais filhos. E aí essa conta não fecha, né? Eles acabaram se separando e estavam juntos há menos de um ano. É interessante a gente conversar sobre isso porque essa questão de filhos é uma questão que tem que ser trazida à tona logo no início do relacionamento. Porque se a pessoa não quer ter filhos e você quer ter filhos, temos aí um impasse muito grande. E não adianta pensar que a pessoa vai mudar de ideia. Na maioria das vezes não muda. E mesmo assim não é interessante você ficar forçando a pessoa a mudar de ideia já que ela não quer mais ter filhos, né? É uma opinião dela, é uma decisão dela, ela tem todo o direito de seguir em frente com essa decisão. E você tem que tomar atitudes rapidamente para não perder tempo com um cara que não compartilha do mesmo sonho que você. Porque veja bem, Ben Affleck já tem os filhos dele, três inclusive, ela não tinha nenhum filho. E como ela quer ter filhos, nada mais justo do que ela procurar alguém que tenha este mesmo sonho para ela constituir uma família, né? Porque neste caso, o interessante é você sempre se unir com uma pessoa que esteja na mesma sintonia que você. Então se você está na vibe de ter filho, de construir uma família, tem que estar com uma pessoa que esteja nessa mesma vibe. Senão o relacionamento ele será permeado por brigas, discussões, desentendimentos que vai acabar desgastando e o fim será inevitável. Só que nisso o tempo vai o quê? Correndo, né? Tem muita gente que tem uma necessidade de ter filhos logo. E a mulher tem um marcador biológico bem aí relevante, né? A gente não vai ter como ter filhos até 60 anos. Diferente do homem que pode ter filhos em qualquer idade, né? Então a mulher, ela já nasce com um número contados aí de óvulos que todo mês ela vai perdendo um, né? Ela menstrua e aquele óvulo já era. Então ela tem, biologicamente falando, um tempo aí para ter filhos, né? Então ela tem que ter essa consciência. Esse é um assunto muito interessante de falar porque envolve planejamento familiar, envolve desejo, né? E é importante que você saiba o que você quer e se una a quem queira aquilo que você quer, né? Porque a gente vê casais aí totalmente fora de sintonia. Às vezes o cara já não quer mais ter filho. Aí a mulher quer ter e fica só brigando, discutindo. Sendo que ela poderia aí estar com outro cara que também queira ter filhos e construir uma família com ela. Então nesse caso, ainda bem que ela se tocou e terminou o relacionamento logo. Ou ele talvez terminou, a gente não sabe exatamente quem terminou. Mas foi uma boa decisão, sabe? Porque se ele não quer e ela quer, ela tem mais é que correr atrás de alguém que queira ter filhos aí. Porque eu acho bacana, né? A pessoa não tem, quer constituir uma família. É interessante ela tomar consciência e não perder tempo com um cara que não vai proporcionar isso para ela. Eu já falo há muito tempo sobre este assunto aqui no canal, né? Existem determinados temas que tem que vir à tona logo no início para não trazer frustrações no futuro. E a gente sabe que isso traz extremo desgaste para o relacionamento, né? Então, algumas questões importantes a se levar em conta é onde o casal vai morar, né? Sei lá, se é na mesma cidade ou outro país. É importante conversar no início. A forma como lidam com o dinheiro. A dinâmica familiar. Entender como este homem se relacionar com a mãe dele, com a família dele, com os irmãos dele. Se é um homem extremamente dependente da mãe ou não. Se quer ter filhos ou não. São questões que cabem a você, como mulher, que quer construir uma família ou até mesmo o homem, né? Investigar logo no início. Se você detectou isso no início, é algo que é extremamente fundamental. É algo que está no cerne da questão para você. São princípios e valores básicos que você não quebra em mão. O que você tem que fazer é cair fora enquanto é tempo. As pessoas, elas não vão mudar. Pelo contrário, a tendência é piorar. Então, não fique pensando, ah, mas ele vai mudar, eu vou fazer ele mudar. Depois que a gente casar, as coisas vão melhorar. Não! Não vai melhorar. A tendência é piorar. Cai a fora enquanto você pode. E você? O que você achou sobre este assunto do Ben Affleck e da Ana de Armas? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que você me falou por aqui. e inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande, né? Se você gostou do vídeo, fique na paz e até a próxima. Tchau!